Pra você que tá ligado, aqui quem fala é o Spirlandelli e galera, é o seguinte, ó, faltam apenas algumas semanas pra que os novos consoles cheguem nas lojas, tá? E entre vídeos de jogos e análises, vocês têm me pedido bastante dicas de TVs pra comprar, pra que vocês aí possam ter uma experiência extraordinária, né? Não só no PlayStation 5, como também no Xbox Series X. Então se você já comprou um dos novos consoles e tá de olho em alguma TV interessante pra eles, vem comigo porque hoje é dia de fala sobre a CX OLED da LG, tá? Uma das TVs mais impressionantes pra próxima geração de consoles, que se a gente for analisar o que ela oferece, o seu preço não tá tão salgado assim, tá galera? E ó, pode ficar tranquilo que eu não ganhei a TV pra falar bem dela, certo? Eu simplesmente pesquisei bastante, vi algumas diferenças e frisei cada fator relacionado a novas tecnologias pra gente ter uma experiência bacana. Eu nem vou dar tanta ênfase em 8K aqui, até porque eu acho que raramente vai ter um jogo 8K tão cedo, tá galera? Além disso, o 8K só vai encarecer a TV, sendo que um 4K com 60 e principalmente 120Hz vai ter uma experiência absurda já, tá? Enfim, bora lá conhecer mais dessa LG. Pra começar a gente vai iniciar falando sobre os tamanhos que a LG fabricou a CX OLED, tá? Onde por sinal variam entre 48, 55, 65 e 77 polegadas. Eu sinceramente sempre escolho o menor tamanho pra focar em jogos, tá galera? Mas como a CX OLED é bastante completa, se eu pudesse, eu escolheria entre 48 e 65 polegadas, que não precisaria ser tão grande assim, né? E ao mesmo tempo ofereceria uma experiência incrível em qualquer conteúdo, principalmente nos consoles da próxima geração. Em seguida é hora de citar o fator crucial que sem dúvidas vão deixar os games ainda mais impressionantes no PS5 e no Xbox Series X. A LG sempre nos trouxe qualidade de imagens impecáveis e na CX OLED não vai ser diferente, tá galera? Muito pelo contrário. A TV oferece resolução 4K em uma tela OLED com motion proativo, onde traz uma tecnologia focada no tratamento de movimento de ações na tela. Principalmente se tratando de movimentos em jogos mais rápidos, como Hack and Slash, mas também em jogos esportivos com grandes quantidades de motion blur. Além disso, esse modelo conta com a tecnologia de pixels que se auto-iluminam, superando os padrões de qualquer concorrente sobre luz azul, tremulação e imagem de alta qualidade. Melhorando a visualização e menos luz azul na tela. Além disso, a TV conta com o HDR10 e o Dolby Vision EQ, que usa os metadades do Dolby Vision padrão pra deixar o HDR ainda mais vívido. Pra nós gamers, muitos fatores são importantes na hora da jogatina, né galera? E em muitas vezes a gente gosta de usar um headset na hora de ouvir sons no game, principalmente quando se trata de FPS. E mesmo que você queira ter uma experiência imersiva sem usar um headset, a LG oferece a tecnologia Dolby Atmos, que é a mesma tecnologia presente no Xbox Series X. No caso do PS5, a Sony optou pelo seu próprio codec de áudio chamado Tempest, mas isso não quer dizer que o console não tenha suporte a essa tecnologia usada nessa TV, tá galera? O sistema de som da LG continua incrível e oferece um surround multidimensional que, na maioria das vezes, faz você se sentir dentro do jogo. Esse também, sem dúvidas, é um dos principais fatores que diferenciam a LG de qualquer marca existente no mercado, hein galera? Prestem bem atenção, principalmente quando se trata de games. Na primeira versão do antes de comprar do Xbox Series X, eu falei bastante sobre as tecnologias VRR e ALLM, tá? Juntamente com o HDMI 2.1 que essa TV oferece. Mas SPL, o que significa VRR e ALLM, mano? Bem galera, se tratando da tecnologia VRR, essa sigla significa um Variable Refresh Rate, tá? Que simplesmente permite que a TV ajuste adequadamente a taxa de atualização em tempo real para a taxa de quadros de saída de um console ou também de um PC. Já no caso do ALLM, são as siglas para Auto Low Latence Mod, tá? Que seria basicamente o modo de baixa latência automático, permitindo uma visualização e interatividade suaves, sem atrasos e sem nenhuma interrupção. Isso normalmente é conhecido como modo jogo. Um outro fator interessantíssimo que diferencia a LG de outras marcas é o seu sistema G-Sync com compatibilidade com a NVIDIA, onde o usuário vai se deparar com uma qualidade de imagem excepcional de um preto perfeito e cores intensas combinadas com uma jogabilidade extremamente suave. E claro, sem esquecer que o input lag das TVs da LG são sensacionais, hein galera? Com apenas 1 milissegundo e o seu processador A9 de terceira geração pronto para 60 e 120 frames por segundo. Enfim, galera, a LG tem muitos benefícios que eu poderia ter falado mais aqui no vídeo para vocês, tá? Mas como o nosso foco é games, eu citei os principais fatores relacionados a esse assunto, tá galera? Lembrando que a LG tem outros modelos também, como a GX além da CX, que certamente oferece um desempenho fenomenal em ambas também. Além de outros fatores como controle remoto, como controle de voz, né? E recursos abrangentes quando se trata de uma Smart TV. Mas e aí, você já fez a sua escolha de TV para a próxima geração? Deixa aí nos comentários para ajudar a galera na hora de comprar, tá? Se gostou do vídeo, não esquece também do like fortalecedor e já se inscreve no canal sem esquecer de ativar o sininho para você ser notificado sempre que eu trouxer vídeos novos. Um grande abraço, tudo de bom sempre e até o próximo vídeo, galera! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho